Fala turma do canal do Luna, Vinícius Caixanga na área, simbora para mais um vídeo, estou aqui para falar do campeonato pernambucano e a polêmica da vez envolvendo esse torneio. Esse é um vídeo direcionado para a torcida do esporte, do Santa Cruz, do Náutico e de qualquer clube que jogue esse campeonato pernambucano, que infelizmente está uma zona, está uma bagunça nessa temporada. Vou estar mostrando aqui para vocês uma matéria, que inclusive foi de uma entrevista que eu fiz com o presidente do Afogados, ele confessou uma coisa aí que, meu amigo, polêmica, viu? Enfim, tem novidade também em relação às torcidas visitantes. Antes de mais nada, eu só peço para você deixar o like, deixa aqui a tua curtida nesse vídeo, beleza? E se inscreve no canal do Luna para não perder nenhum conteúdo, qualquer novidade a gente vem aqui e te atualiza. Então, já vamos simbora falar sobre esse campeonato pernambucano. A polêmica da vez, a polêmica do dia, né? É um pernambucano que já teve confusão para a entrada dos torcedores do Santa na arena, já teve inversão de mando de campo, já teve time desistindo de participar, que foi o Salgueiro, já teve de tudo. E a polêmica do dia é a seguinte, presidente do Afogados explica a escolha pelo Arruda. Para quem não sabe, o jogo entre Afogados e Retro, antes até de falar o conteúdo aqui dessa matéria, o jogo entre Afogados e Retro, que seria disputado no Vianão, o estádio do Afogados, vai ser disputado no Arruda. O Arruda, que é o estádio do Santa Cruz e que atualmente está sem laudo para receber nenhum jogo, tá? Então, a matéria, que é uma entrevista que eu fiz com o presidente do Afogados, ele explicou a escolha pelo Arruda e revelou que o Retro vai ajudar a pagar as despesas, né? E digo mais, nessa entrevista, o presidente do Afogados, ele revelou que vendeu o mando de campo desse jogo aí contra o Retro. Ele disse, o Afogados vendeu o mando de campo. Ele foi bem claro, então, essa é a polêmica do dia. É um campeonato que, venda de mando de campo, agora, inversão de mando de campo, é cheio de polêmica, bagunça e desvaloriza o produto, tá? Por isso que eu disse, é um conteúdo, esse vídeo que eu estou trazendo, que interessa as torcerias de esporte Santa Cruz e Náutico, porque é um campeonato que, com o passar dos anos, vai perdendo aquele brilho. O torcedor, claro, quer ganhar o pernambucano, porque título é sempre bem-vindo, mas é um pernambucano que serve muito mais para ganhar os clássicos e tirar onda com os amigos que torcem para a torcida rival, para o clube rival, do que, propriamente, para botar um título importante debaixo do braço, né? Mais um aí na sua galeria de troféus, do que, propriamente, para ganhar moral num cenário aí nordestino. É um campeonato que está perdendo a sua credibilidade e mais uma polêmica, né? Vamos ler aqui as palavras do presidente. Ele disse o seguinte, a mudança foi um pedido meu, né? De mudar, de fato, para o Arruda. Vamos jogar no Recife três dias antes do jogo contra o Retro, contra o Sport, né? Nesse caso, três dias antes. E temos uma dificuldade financeira danada. E aí ele confessa, o Retro vai pagar nossas despesas como estadia e ônibus. Isso vai ajudar bastante os cofres do Afogados, que está sem dinheiro. Apesar do Retro pagar todas as despesas, a iniciativa foi minha, do presidente do Afogados. Eu que liguei para eles. E ele complementa dizendo o seguinte, foca nisso daqui, ó. Ficaremos hospedados no Hotel do Retro, como sempre foi. Ou seja, o... Calma, calma, daqui a pouco eu explico. Vamos continuar. Agora, olha o que ele disse. Agora, isso não quer dizer que nós vendemos o jogo. Vendemos apenas o mando de campo. É diferente. Então, ele confessou que vendeu o mando de campo. Então, vamos lá avaliar, né? Agora sim que eu faço a avaliação. O Afogados vendeu o mando de campo, o presidente confessou. O Retro, que é o adversário do Afogados, vai hospedar no seu hotel, que fica lá no seu CT, no CT do Retro, o time do Afogados. E ainda eles vão jogar numa ruta que é em Recife, muito mais próximo do Retro do que do Afogados. E a federação acatou o pedido. O pedido, como vocês viram, foi feito pelo presidente do Afogados. Ele, segundo ele, ele ligou para o Retro e ofereceu a venda, né? Disse, olha, e aí? Vamos jogar em Recife? Vamos jogar numa ruda? Vocês arcam com as nossas despesas, a gente joga aí e eu vendo o mando de campo pra vocês. E o Retro topou, né? E a federação pernambucana de futebol acatou. Porque segundo a federação, o NE45, né? A reportagem também entrou em contrato. O presidente Evandro Cavalha disse que tá tudo dentro do regulamento e que pode acontecer isso. Sendo um pedido dos clubes, se os dois clubes concordar, pode acontecer. Então, é a polêmica da vez, né? O presidente do Afogados confessou que vendeu o mando de campo para o Retro, vai se hospedar no hotel do Retro, vai ter as despesas pagas pelo Retro e vai jogar numa ruda. E a federação concordou, né? A notícia que impacta diretamente o esporte Santa Cruz e Náutico é que depois da federação ter barrado torcida visitante, agora o TJDPE liberou as torcidas visitantes nos clássicos. Então, vai ter sim torcida visitante em clássico, tá? O esporte que tava sendo prejudicado porque não ia poder ter torcida contra o Náutico, agora vai poder. Mas, meu amigo, tá uma bagunça, né? Por mais que a notícia seja boa essa daqui, liberou a torcida, muito massa, né? Eu acho que o campeonato, ele, até pela sua valorização, né? Para a sua valorização, ele tem que ter as duas torcidas, né? Tem que ficar um campeonato equilibrado, porque o esporte, quando jogou contra o Santa Cruz, teve torcida visitante do Santa, né? Quando o esporte for jogar fora de casa, ele também tem que ter a sua torcida visitante, como qualquer outro clube, né? Mas, por mais que seja uma notícia boa, isso se mostra uma notícia de campeonato bagunçado também. Porque, dias atrás, a federação barrou a torcida visitante. Agora, a justiça determinou que vai ter torcida visitante. Aí, é presidente do Afogados vendendo o mando de campo, né? E falando disso abertamente, tranquilamente, a federação dizendo que tá tudo certo, aí teve inversão de mando, aí teve Salgueiro desistindo de participar do campeonato. Uma zona, tá? Uma verdadeira zona. E, como eu disse, o resumo disso tudo, pessoal, é um campeonato que fica com a sua imagem manchada, que vale para os clubes, né? Questão de moral, de tudo. Cada vez menos, ele vale cada vez menos, né? E, assim, eu pergunto para o torcedor, você me responda. Qual é a graça de, claro, a graça, e aí já respondendo, pelo menos para mim, é quando ganha um clássico, tira onda com aquele amigo que torce para o clube rival. Mas, em termos de importância de título, qual é a importância do campeonato pernambucano? No ano passado, o esporte ganhou um invicto, né? Teve comemoração, não pode deixar de ter, mas... Não foi nada como já foi um dia no campeonato pernambucano, essa comemoração, essa importância. Então, é um produto que fica cada vez mais desvalorizado, e pode ter certeza que isso impacta nos patrocinadores. Patrocinadores olham assim, rapaz, campeonato bagunçado desse, se eu vou investir, vou querer minha marca sendo atrelada a esse campeonato, que é bagunça, que é zona, e o nível competitivo é bastante, cada vez mais duvidoso por conta disso tudo. Aí, desvaloriza o campeonato, o patrocinador percebe isso, não quer investir, se investe, investe pouco, né? E isso impacta diretamente os cofres dos clubes, moral, tudo. Deixa a tua opinião aí nos comentários, é mais um vídeo pra, claro, retratar esse cenário que o campeonato pernambucano tá vivendo atualmente, né? Achei importante fazer esse registro aqui, um vídeo direcionado, não só para a torcida do esporte, não só para a torcida do santa, não só para a torcida do náutico, geralzão aí do pernambucano, e eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, forte abraço, e até a próxima. Tamo junto.